Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele as asas. Como águia me preparo pra voar, eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra sempre sem me fatigar, vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele as asas. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar, vou com asas como águia. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muito boa noite, muito prazer, com muita alegria, recordando essa confiança que nós precisamos viver diariamente, que nós começamos hoje o programa Direção Espiritual. É também um programa, né? Aqui a gente prega, né, Christian? Boa noite, tocando bonito hoje o Christian, né? Viu? Não, não, você toca todo dia muito bem, mas hoje você tocou maravilhosamente bem. A gente começa nesse clima de confiança, aliás, a confiança é uma das mais belas virtudes que nós podemos experimentar em uma pessoa. Você sabe muito bem disso, a vida nos ensina que nada pode nos enriquecer mais do que a gente ter pessoas em quem a gente confia. Pessoas com as quais a gente conta. Tão raro nos dias de hoje, né? As pessoas se descartam tão facilmente, as pessoas fingem amor, fingem fidelidade. E de repente, quando a gente se descobre fazendo uma experiência positiva de confiança com alguém, é como se um conforto existencial pudesse trazer um sentido muito pleno à nossa vida. A gente sabe que a plenitude não é pra nós. Isso é só depois, na eternidade. Humanamente, a gente nunca vai experimentar a plenitude. Não cabe dentro de nós o que é pleno. Nós não suportaríamos, para usar uma linguagem bíblica, nós somos vasos que não suportariam o líquido da plenitude. Não é assim? Em muitos momentos da Sagrada Escritura, você tem a plenitude como uma proposta para o futuro. Nós, humanamente, não suportamos o que é pleno. Não damos conta disso. Então a gente vai em partes. E é assim que a gente se realiza. Eu sempre gosto de dizer que, às vezes, nós somos muito injustos com a gente. Quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça, então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história. Você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta, contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. É justamente isso que o salmista reza ao Senhor, através do Salmo 3. Ó Senhor, como são numerosos os meus adversários. São muitos os que se erguem contra mim. Muitos dizem a meu respeito. Deus não lhe dará a salvação. Mas tu, ó Senhor, és a minha defesa. És a minha glória. Tu que ergues a minha cabeça. Quando com minha voz eu invoquei o Senhor, Ele me respondeu no seu santo monte. Eis que me deito e durmo e me acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo da multidão de gente que se lança contra mim de todo lado. Levanta-te, Senhor. Salva-me, ó meu Deus. Fere-me na face... Desculpe-me. Fere na face a todos os meus inimigos. Do Senhor é a salvação. Sobre o seu povo, bença a sua bênção. É tão lindo isso. Quando com minha voz eu invoquei o Senhor, Ele me respondeu do seu monte santo. A experiência da confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Essa história de que nós somos um território santo, sagrado, isso é sério demais. É aquela conversa que Jesus teve com a samaritana. Adorar em espírito e verdade. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando, e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. É como conhecer outra pessoa. A gente confia à medida em que a gente conhece. Você não começa, você não fica confiante da noite para o dia. Você pode até se encantar da noite para o dia. Mas o encantamento ainda não é confiança. A confiança, ela só se estabelece entre duas pessoas à medida em que nós vamos vivendo as provas que vão purificando aquilo que depois, mais cedo, desculpe, aquilo que mais tarde nós chamamos de confiança. São gestos pequenos que a gente vai identificando, que ali a gente pode confiar. E é por isso que a fé em Deus, ela vai amadurecendo e vai colocando em nós uma confiança. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos delas. Dela. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança. Dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Eu, quando peço alguma coisa a Deus, eu corro o risco de estar sendo movido pelas minhas necessidades superficiais, bobas, porque nem sempre eu sei o que de fato preciso. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele o que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom. Eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. É muito bom. E geralmente a gente confia quando a gente está cansado, né? Eu, às vezes, o meu cansaço dentro das minhas viagens é tão profundo que eu fico indisposto até de escolher o que eu vou comer. Chego no restaurante, no hotel, vamos ter pouco tempo para descansar e já ir dar continuidade na viagem. Aí a minha assessora me liga, padre, o que você vai querer comer? Aí, eu confio. Pede aquilo que você ache melhor. É uma forma que eu tenho de descansar. É uma forma que eu tenho de dar ao outro a possibilidade de estabelecer comigo, de crescer comigo ainda mais nessa confiança. É um exemplo bobo, minha gente. mas a oração não é outra coisa senão dar a Deus o direito de escolher o cardápio. Dar a Deus o direito de escolher o alimento que nós precisamos ingerir. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede e Deus nos dê o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir porque você confiará cada vez mais. Aí, o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. eu peço a Deus ele me dá e eu devolvo a ele amor, fidelidade? Não. A confiança não comporta essa troca, essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus, essa relação mercantilista. Não. A experiência da confiança vai nos colocando assim, acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que ele vai me dizer sim e onde é que ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que ele me coloca quando uma situação não dá certo é uma forma que ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim. Não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais nada menos que a vontade dele. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam. Mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. Aqui neste caso, o salmista está contextualizado naquela época em que o povo sofria. Pode ser que esse salmo seja até do exílio, eu não sei. Pode ser que ele tenha sido escrito no sofrimento do exílio. Precisamos pedir um exegeta, um especialista em Sagrada Escritura para não nos dizer. Mas o que eu sei é que os salmos são expressão vivas daquele medo que o povo tinha de ser dizimado, de perder a oportunidade de ser povo, de perder a sua identidade. Por isso eles falam tanto dos inimigos. Existem salmos que são terríveis de serem lidos. A gente não consegue nem rezar com eles. é o medo. O salmista expressando o medo que aquela comunidade tinha de ser sucumbida pelo inimigo. Quem são os nossos inimigos hoje? Eu gosto de pensar que o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Quando eu consciente ou inconscientemente fico colocando obstáculos ao meu crescimento, por exemplo. Quando eu deixo prevalecer o meu ciúme, a minha vaidade, e eu perco a oportunidade de alcançar algumas dimensões do ser que só podem ser alcançadas se eu não estiver sob o domínio do meu ciúme. Se eu não estiver sob o domínio da minha vaidade. Então, a minha oração de confiança ela será sempre uma abertura de coração que me colocará diante de Deus assim, Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Me dê esclarecimento, proteja-me das ciladas do demônio para que eu não me desvie do caminho que me levará ao lugar que o Senhor gostaria que eu chegasse. Eu posso ir muito além de onde estou. Isso é uma verdade. Eu ainda não alcancei tudo o que posso alcançar como padre, como homem que sou. Você ainda não alcançou aquilo que você pode alcançar como pessoa. Tantas virtudes à nossa espera, tantas coisas bonitas podendo serem vividas e a gente não vive porque a gente não chega lá. Muitas vezes ficamos paralisados, paralisados pelos acontecimentos, às vezes nos acontece uma coisa ruim e a gente fica ali meses parados naquilo que foi ruim. Não viramos a página, não damos continuidade à vida, aí perdemos a oportunidade de viver a beleza dessa música. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra sempre, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas pois confio no Senhor. É assim que funciona. Eu quando eu permito que os acontecimentos ruins sirvam apenas como uma escada pra eu poder galgar um lugar mais alto, eu estou fazendo justiça ao sofrimento que me ocorreu. Agora, quando eu fico nivelado nele, não alcanço absolutamente nada do que ele pode me propor. É por isso que a gente precisa ficar muito atento aos sofrimentos que a gente tem passado, que a gente tem experimentado, as perdas que a gente viveu, porque tudo isso pode servir para nós como uma escadaria que nos leva para cima. Essa proposta de São Paulo de buscar as coisas do alto expressa também nessa música que nos fala de confiança? isso é para nós cristãos uma carta magna importantíssima porque está intimamente ligada a nossa vocação. A minha vocação é buscar as alturas, a sua vocação é buscar as alturas, mas nós jamais conseguiremos alcançar essas alturas se a gente ficar preso a tudo isso que é mesquinho em nós. Se nós ficarmos presos a uma experiência religiosa que não nos permite o aprimoramento do ser, se nós ficamos presos em preces que definitivamente não nos aproximam de Deus, mas são apenas uma verborragia, um palavreado sem sentido, que não repercute dentro de nós volto a dizer uma fé que se manifesta o tempo todo a partir de pedidos e não a partir de confiança. É um projeto bonito para a vida né gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Por que que não vou dar a ele a carta branca? Por que que não darei a ele o acesso a tudo isso para ele reger a minha vida? Se eu faço essa experiência com uma outra pessoa? Se eu faço a experiência de confiar a minha vida a uma pessoa que também é marcada por limites como eu sou, não farei isso com Deus? Essa presença máxima, extraordinária em mim, em você, agindo em nós através da nossa consciência, iluminando-nos, traçando os nossos caminhos a partir do bom senso, sim, Deus nos orienta através do nosso bom senso. Se você quiser identificar se aquilo é para você ou não, use o seu bom senso. A voz de Deus repercute profundamente ali no momento em que nós ousamos escutar a voz interior que em nós funciona como bom senso. Quando eu olho para o outro e percebo que eu não tenho o direito de matá-lo, é o meu bom senso me falando. São as regras interiores que estão escritas em todos nós. É por isso que quanto mais a gente se afasta de Deus, maior é a nossa incapacidade de perceber as regras do bom senso. aí nós vamos ficando aquelas pessoas insuportáveis. Por quê? Nem mesmo os atributos humanos que deveriam facilitar a nossa vida social estão prevalecendo em nós. Confiar, minha gente. É tão bonito a gente caminhar na direção de uma fé que se expressa pela confiança. não entendo nada do sofrimento que agora me ocorre, mas eu confio Senhor. Não tenho ideia de onde essa dor possa chegar. Não sei por que que ela chegou e não sei aonde ela vai chegar, mas eu confio que o Senhor está cuidando de mim neste momento. Use acreditar assim que Deus conhece todos os seus sentimentos, que Deus conhece todos os seus pensamentos e que tudo aquilo que hoje em você é sofrido por Ele está sendo cuidado. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. confie. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus. Porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança. Vamos buscar essa confiança. Olha minha gente, eu digo como padre, anuncio o Evangelho todos os dias, de alguma forma eu anunciei. Nunca vi uma palavra no Evangelho que fosse desfavorável a uma pessoa. Porque a palavra pode ser expressão de um bem-querer ou de um mal-querer. Nunca encontrei no Evangelho, nunca encontrei na Sagrada Escritura, na palavra de Jesus, alguma coisa, alguma frase, algum conselho, algum gesto, que pudesse ser expressão de desamor. Não. Em todos os momentos, em todos os encontros, Jesus somente quer, pretende beneficiar as pessoas. Com o crescimento, com a vida nova, com a ressurreição, com a superação de tudo aquilo que no passado não valeu a pena, é sempre uma palavra amorosa, é sempre uma palavra dedicada ao crescimento, tensionando o crescimento, isso é, puxando para crescer. É essa confiança que nós precisamos buscar diariamente, volto a dizer, para que a nossa fé deixe de ser de pedidos e passe a ser de entrega de confiança. Posso voar e subir sem me cansar, ir para frente sem me fatigar, vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado, você que participa conosco, que nos manda o seu e-mail, que escreve a sua carta, ou você que nos divulga. É sempre muito bom saber que o programa acaba se tornando conhecido pelo próprio testemunho de quem fez dele uma experiência positiva. Muito obrigado, obrigado pelo carinho. Lembrando que no dia 16 de outubro eu estarei em Vila Velha com o show Voz e Piano, um projeto que nós já estamos viajando pelo Brasil há muitos anos, eu e meu companheiro Maurício Piaçarolo, maestro da minha banda, nós temos esse projeto onde a gente faz o show Piano e Voz, que na verdade é uma mistura de canções com muita prosa, com muita conversa. É um projeto muito interessante que a gente tem muito prazer em fazer. No dia 16 de outubro nós vamos apresentar esse trabalho em Vila Velha. Então você que é de Vila Velha e também de Vitória, aí do Espírito Santo, vocês são os nossos convidados para estarem conosco. No dia 17 eu estarei com o mesmo projeto em Curitiba. Em Curitiba nós teremos a preciosa participação do meu amigo Maninho, que estará de passagem por lá também, e da minha querida Nina Jô. Então nós vamos ter duas participações especiais no show de Curitiba, que será no dia 17 de outubro. No dia 18 o mesmo projeto, Piano e Voz, em Londrina. No ano passado nós estivemos lá e foi uma experiência muito positiva. Não, acho que nem foi o ano passado, acho que foi esse ano mesmo. Foi mais no início do ano. Vamos voltar a Londrina então com o show Piano e Voz no dia 18. E você, Cristian, tem férias em vista? Está tudo tranquilo? Está tudo bem? A esposa? Quero agradecer todas as pessoas que nos escrevem, lembrando que nós não fazemos questão de responder rapidamente as questões, é que então é sempre um bate-papo. O programa funciona muito mais como um bate-papo do que ficar respondendo perguntas. Pode ser que você nunca tenha sido respondido naquilo que você perguntou, mas a resposta que nós demos a uma outra pessoa numa outra questão acabou abordando aquilo que você estava querendo nos apresentar. É assim que funciona, né? A vida, uma boa prosa, uma boa conversa, muitas vezes não é que resolve os nossos problemas, não, mas nos ajuda a lançar um olhar diferente sobre ele. Eu tenho experimentado, minha gente, ao longo da minha vida, como padre, na oportunidade que eu tenho de ouvir das pessoas, que boa parte dos nossos conflitos está ligada ligada justamente à nossa falta de reflexão. A gente não reflete muito a vida que a gente vive e por isso nós vivemos tantas vezes de maneira equivocada, errada. Sempre que a gente coloca uma boa dose de reflexão na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente acaba purificando muito dos nossos excessos. O programa de direção espiritual, ele tem essa proposta de nós criarmos aqui uma sala de estar, uma sala de bate-papo, já que na nossa vida nem sempre nós temos essa oportunidade, né? Ou porque estamos muito dispersos, a nossa vida nem sempre nos proporciona esses encontros saudáveis, às vezes a gente sai para jantar, sai para encontrar dos amigos, mas a gente acaba voltando solitários. Porque o que que acompanha a alma da gente? Quando você percebe que as suas questões estão sendo partilhadas, escutadas pelo outro. A pior solidão é a do pensamento, é quando a gente não tem alguém para pensar junto com a gente. Posso ter alguém do meu lado, mas se não participa da minha vida, é o mesmo que estar sozinho. então pode ir às vezes porque você pode dormir com uma pessoa, convive com ela o tempo todo e ainda assim se sentir solitário. Porque o que de fato faz a nossa alma se sentir acompanhada é a partilha, é o que a gente pretende fazer aqui no nosso programa. A Márcia de Castro, lá de Campos dos Goitacazes, um abraço para essa cidade tão querida, onde eu já estive tantas vezes, ela quer saber, Padre Fábio, o que é o amor próprio? É o amor em mim ou é o amor que eu sinto por mim? É uma boa distinção, Márcia. Primeiro, que nós precisamos entender que o amor é uma realidade humana, é uma experiência humana que nós fazemos, mas que não nasce em nós. pela fé que nós temos, a antropologia cristã nos ensina que até o amor com que a gente ama nos foi dado por Deus. Eu não amo porque tenho recursos para amar, amo porque sou uma criatura amada, então eu sou fruto de um amor. Por mais que eu erre na minha vida, por mais que eu tenha pecados na minha vida, nada disso apaga a experiência do amor de Deus em mim, porque eu sou uma criatura amada. Então, todo ser humano é um depósito deste amor divino. Santo Agostinho dizia que Deus nos amou para que a gente tivesse amor com que amar. Então, o amor próprio, num primeiro momento, é sim uma experiência do amor em mim. O amor me habita, eu sou um território do sagrado. A minha dignidade é uma expressão deste amor de Deus em mim. Então, está em mim. Eu não tenho como abrir mão do amor que Deus tem por mim. É como, digamos que eu sou muito amado pelo Christian, ele é um grande amigo meu, eu piso na bola com alguma coisa, esqueço o Christian, não quero mais saber do Christian na minha vida, mas ele continua me amando. Então, não modifica o amor dele por mim, mas pode modificar o amor dele em mim, porque o meu ódio, o meu ressentimento, pode me fazer esquecer o amor que Christian tem por mim. Então, muitas vezes, quando nós temos uma vida de erros, e isso a gente encontra, muita gente vivendo assim, não é que Deus deixou de amar, é que ela deixou de perceber o amor de Deus nela. os erros tem esse poder, não de apagar o amor, mas de ofuscar, de colocar, como se fosse uma fogueira que está acesa, e a gente vai julgando coisas para apagar. Nunca apaga aquela chama que fomega ali embaixo, mas a gente perde a percepção da grande fogueira que ela era. Então, a primeira experiência do amor é amor em mim. eu tenho esse amor em mim. Eu sou capaz de amar alguém, porque Deus me amou antes. Agora, o amor próprio, ele se desdobra também em amor por mim. Então, ao reconhecer o amor que está em mim, eu ofereço esse amor a todas as circunstâncias da minha vida. Eu ofereço ao outro, mas antes disso, precisei oferecer a mim mesmo, porque é a experiência do cuidado. Eu, quando me amo, eu me cuido. Eu me reconheço como um território sagrado. Está vendo como o amor em mim está intimamente ligado ao amor por mim? Aquele amor que está em mim, que me foi dado pelo céu, que me foi dado pela eternidade, que me foi dado por Deus, me move na direção do amor por mim, que vai se expressar no cuidado. Então, num primeiro momento, nós temos o amor em si, ele, enquanto realidade irrenunciável, eu não tenho como retirar o amor do meu coração e dizer, eu não quero o amor de Deus na minha vida, não. Eu posso até não vivê-lo, não potencializá-lo, mas ele estará sempre em mim. Já o amor por mim, o esforço que eu faço, já participa, já potencializa aquilo que estava em mim anteriormente. Por isso que é tão interessante a gente trabalhar para que a nossa vida seja sempre uma experiência amorosa. Até mesmo para a gente reconhecer as nossas fraquezas. Quem se ama tem mais facilidade de reconhecer-se fraco. Porque reconhecer a fraqueza não é uma vergonha. Reconhecer a fraqueza é uma forma que a gente tem de fortalecer o nosso eu para a superação dessas fraquezas. É muito simples. Se eu exercito o amor por mim, eu vou começar a identificar na minha vida tudo aquilo que fragiliza e que esconde o amor que está em mim. Então, eu vou criar uma agenda, digamos assim, eu vou criar um cotidiano que me favoreça fazer brilhar o amor que está em mim. Como é que eu fortaleço esse amor que está em mim? Trabalhando o amor por mim. Parece um jogo de palavras, mas não é. Toda vez que eu me empenho para superar um defeito meu, eu estou trabalhando por mim. E por que estou trabalhando por mim? Faço brilhar o amor que está em mim. As preposições são importantíssimas para a gente compreender aqui. O em e o por. O amor próprio, ele funciona como uma imunidade que vai proteger o amor que está em mim. O que é a imunidade? É tudo aquilo que nós temos dentro do nosso organismo como um mecanismo de defesa contra vírus, bactérias, até as células cancerígenas que o nosso organismo gera todos os dias, o nosso mecanismo, eu me lembro, o nosso mecanismo de imunidade, eu me lembro que a minha primeira professora de biologia, que nem era biologia, a gente chamava de ciências, né? Ela usou uma metáfora, um simbolismo muito simples para nos ajudar a entender o que era a imunidade. era um bando de soldadinhos que corriam com suas armas para matar os vírus, as bactérias, as células cancerígenas que o nosso organismo estava, que estavam ameaçando o nosso organismo. O amor próprio tem a mesma função, cria uma imunidade, isto é, cria uma barreira para que nada nem ninguém venha ameaçar o amor que está em mim. Bonito isso, não é? Sou, eu hospedo na minha vida o amor. Eu sou hóspede, ou melhor, o amor é meu hóspede, porque Deus quis assim. Onde existe uma criatura, lá está o amor do Criador. São Francisco de Assis compreendeu isso com tanta profundidade, que ele começou a perceber o amor em si, este encontra uma realidade que não pode ser negada, até nas plantas, nos animais. Em todas as realidades, Francisco de Assis percebia o amor em si, o amor de Deus. Muito mais ainda, quando ele começou a encontrar os leprosos que ficavam fora da cidade de Assis, que eram jogados fora, ficavam fora do muro da cidade, porque as cidades medievais eram muradas justamente para não serem invadidas, não serem saqueadas pelos inimigos, então os leprosos ficavam do lado de fora desses muros. Francisco depois com Clara e com todos os seus amigos foram para fora dos muros de Assis para buscar aqueles que estavam negados nessa dignidade. tamanha era a comoção do coração deles em relação à percepção do amor de Deus na vida do outro. Então uma criatura que é amada por Deus precisa ser amada por mim também. O amor em mim me move na direção do amor ao outro. Mas antes é uma experiência pessoal de amor. É o amor por mim que me dá condições de amar o outro. Eu trato muito essa questão no meu livro Quem me roubou de mim. Se você ainda não leu eu lhe recomendo. Porque nós erramos muito na vida amorosa na nossa vida sentimental justamente porque a gente quer dar ao outro aquilo que a gente ainda não se ofereceu. Como é que eu posso dar amor ao outro se eu ainda não me dê amor? Como é que eu posso cuidar de alguém se eu ainda não cuidei de mim? Então há sempre uma realidade que antecede. Eu não posso, eu não posso, volta ao início do programa, como é que eu vou oferecer confiança ao outro se eu ainda não confio em mim? Se eu ainda não arregimentei dentro de mim essa confiança que me dá condições de lidar de maneira madura com o outro. Então minha gente, se eu não trato Márcia esse amor por mim no meu dia a dia, no próprio reconhecimento do amor de Deus em mim, eu me recordando diariamente que eu sou um território sagrado, que eu não posso ser banalizado, que o outro não tem o direito de vir saquear as minhas riquezas, que santo, que por isso eu não tenho o direito de prostituí-lo, porque se eu prostituo o meu corpo, eu estou criando em mim um vazio que depois mais cedo, mais tarde, vai me custar muito caro. Até a dimensão sexual para a pessoa que se ama é muito diferente na vida daquela que não se ama. O respeito ao corpo, o respeito ao corpo do outro, a sacralidade que está no outro, vai encarar a sexualidade de outra forma, não vai desprezar o sexo, não, muito pelo contrário, vai saber valorizar do jeito certo, o outro não como um território quase que objetal do meu prazer, não, mas o outro, um corpo que é um complemento do meu, uma satisfação, um gozo que passa também pela dimensão espiritual, é o gozo da alma, não é só o gozo físico, não, então é esse amor por nós que vai fortalecendo essa nossa imunidade pra que a gente tenha condições de viver relacionamentos mais maduros, mais douradouros, mais saudáveis e que estabelecem confiança. Márcia, muitas vezes nós não conhecemos as duas dimensões do amor que você também citou, o amor em mim e o amor por mim, é por isso que quando nós anunciamos o evangelho, a primeira coisa que nós precisamos falar para as pessoas é sobre o amor de Deus, se você pegar uma estrutura querigmática, que é de primeiro anúncio, se você pegar uma pregação que 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 ser querigmática, qual que é o primeiro passo dessa pregação? Contar ao outro que Deus nos ama, contar ao outro que Deus nos ama, anunciar ao outro que Deus é amor, contar aos que não sabem, recordar aos que estão esquecidos, Deus nos ama, sem essa compreensão, minha gente, nós não vamos a lugar nenhum, não existe conversão, é o primeiro passo de todo processo de conversão, é a gente assumir na nossa vida, a certeza do amor de Deus por nós, aí você pode dizer, ah padre, mas eu sou tão miserável, se o senhor conhecesse os pecados que eu pratico todos os dias, justamente, é por imaginar isso, é por saber que é assim, todos nós precisamos ouvir diariamente esse anúncio querigmático, porque todos nós somos pecadores, e o pecado é justamente uma realidade que vai dificultando a nossa percepção do amor de Deus em nós, uma pessoa que estraga a sua vida nos erros, nas drogas, na prostituição, na mentira, na injustiça, e por aí vai, ela está ocultando o amor de Deus nela, não é que Deus deixou de amar, não, é que ela deixou de perceber que é amada, o que que é pior? O que que é pior nessa vida? É justamente a gente esquecer que Deus nos ama, causa um prejuízo terrível, é a temática daquele livro, que está aqui, foi assim que eu comecei, o discípulo da madrugada, o discípulo da madrugada foi um livro que eu escrevi ao longo da minha vida, ele ficou pronto por acaso o ano passado, sim, né, sim, ficou pronto o ano passado, mas ele foi escrito ao longo da minha vida, e sabe como que ele começou a ganhar o corpo? Porque antes de um livro virar esse monte de página, ele fica na cabeça da gente, né, engraçado, parece que tudo vai desencadeando o livro, os encontros, as pregações que você vai fazendo, parece que Deus vai te perseguindo ali, para você poder formatar as ideias dentro de você, e você ter condições de depois escrever, porque é impressionante minha gente, muito mais do que música, isso é que faz diferença na vida de uma pessoa, um livro, que ele entra na nossa cabeça e ele vai morar no coração da gente, ele muda as nossas perspectivas, isso aqui é a experiência de um homem que falava, falava, falava do amor de Deus, mas não tinha experimentado ainda, e sabe como é que ele nasceu? Num dia em que eu tive a graça, me lembro, não sei exatamente o ano que foi, eu fui visitar Adélia Prado, essa escritora que vocês já me escutaram tantas vezes falar dela, uma das maiores escritoras deste país, na minha opinião, modesta opinião, a maior poeta que nós temos, e aí conversando com a Adélia sobre religião, porque ela é uma mulher estudada, ela não é só uma escritora, uma poeta, ela é uma mulher que estudou teologia, gosta, gosta de filosofia, e aí num determinado momento ela falando de como às vezes ela se sentia, como ela percebia muitas vezes o prejuízo humano que uma pessoa experimenta de não saber se amada por Deus, ela até brincava, muitas vezes nós vamos à igreja, o discurso é cansado, as pessoas falam da boca para fora, parece que elas não estão acreditando naquilo que estão pregando, e aí ela soltou uma frase que mexeu comigo, esqueceram de nos contar que Deus é amor, e assim nasceu esse livro, esqueceram de nos contar que Deus é amor, ah, mas eu já escutei falar tantas vezes, mas foi da boca para fora, quando a Adélia fala, esqueceram de nos contar, ela não está falando desse discurso da boca para fora, não, que nós fazemos o tempo todo, esqueceram de nos contar com a vida, esqueceram de nos contar com os exemplos, sim, porque quando nós não recolhemos o outro que precisa de nós, nós não estamos contando a ele que Deus é amor, não adianta eu passar e dizer a ele, Deus ama você, meu irmão, mas não estendo a mão, não faço alguma coisa por ele, esqueceram de nos contar, é muito mais profundo do que esqueceram de nos falar, e muitos de nós somos esse discípulo da madrugada que precisa fazer esse itinerário de superação de um Deus do campo da batalha, que mora lá nas guerrilhas, que nos autoriza o ódio, que nos autoriza o rancor em nome da fé, para chegar a um Deus que põe a mesa para os miseráveis, todos nós precisamos fazer a travessia desse discípulo da madrugada, que num determinado momento da vida escutou Jesus falando das bem-aventuranças, e o seu coração foi plenamente iluminado por aquela palavra, sempre que alguém me pergunta, padre, qual livro do senhor eu dou para o meu marido que não gosta de igreja, ou então qual livro que eu dou para o meu filho que não gosta de religião, dê o discípulo da madrugada, porque o discípulo da madrugada é um homem religioso, que descobre no meio do caminho que não é religioso coisa nenhuma, só está vivendo as hipocrisias da fé, e a melhor maneira minha gente, que nós temos de recrutar pessoas, é a gente tendo coragem de dizer a elas que nós temos hipocrisias religiosas sim, aí eles percebem que nós estamos lidando com a verdade, o que expulsa as pessoas da igreja, não é quando nós somos heréticos, não, quando nós falamos algumas bobagens, não, o que expulsa os outros da igreja, é quando nós não somos capazes de testemunhar a nossa fé com as atitudes, porque a gente se equivoca assim na teologia, pode fazer de repente dar uma resposta infeliz, fala uma coisa que não é teologicamente muito consistente, aí todo mundo quer apedrejar, todo mundo quer isso, não, não é ali, não, a nossa perdição não está no discurso, a nossa perdição está justamente no momento que nós não agimos conforme o evangelho, e é por isso que muitas vezes os nossos filhos não querem nem saber de igreja, porque não identificam no nosso discurso a coerência com a vida, o discípulo da madrugada teve coragem de viver esse despojamento, ele chegou à conclusão de que não basta ser religioso, é preciso ter o coração espiritualizado, o amor próprio Márcio faz isso com a gente, ele nos dá condições de olhar para tudo aquilo que é precário em nós, ele nos dá condições de olhar com profundidade e reconhecer o amor de Deus que está ali presente que nunca foi embora sim você pode ter errado muito na sua vida mas o amor de Deus nunca foi embora você pode ter se perdido no caminho você pode ter estragado a sua vida com as suas escolhas mas acredite o amor de Deus nunca foi embora você pode ter se perdido em muitos caminhos você pode se sentir o pior dos seres humanos mas por favor recomece a sua história acreditando que o amor de Deus nunca foi embora não fez absolutamente nada você não tem nenhum pecado que tenha sido capaz de expulsar o amor que Deus tem por você você pode até ter ofuscado você pode até de alguma forma ter esquecido o pecado muitas vezes nos faz esquecer que o amor está aí mas não a decisão de Deus em nos amar é irrevogável ele não muda de ideia vai nos amar até o fim e talvez isso seja o suficiente para a gente querer mudar de vida saber que Deus nos ama é o que eu lhe desejo do fundo do meu coração que apesar de tantos erros que apesar de tantos estragos que você tem dentro do seu coração o seu amor por você lhe leve a descobrir o amor em você derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu do Deus todo poderoso pai filho e espírito santo para semana que vem se Deus quiser eu posso ir muito além de onde estou vou nas asas do Senhor o teu amor é o que me conduz posso voar e subir sem me cansar vir pra frente sem me faticar vou com asas como águia posso voar confirmar e subir sem me cansar e ir pra frente sem me fatigar vou com asas como águia pois confio no Senhor Amém